E aí galera do YouTube, bom dia, tá? Sou eu, é Kerk Medes, de Karatinga e Doutor Ayata, o Kiki, para colocar um vídeo aí no canal que eu hesitei muito para colocar. É um vídeo que fala sobre caça com armas de ar comprimido. E eu gostaria muito que você só criticasse se você assistisse todo o vídeo. Porque às vezes pelo enunciado, você vai achar que ele está ensinando a caça, ele está falando como que caça, ele está incentivando a caça. E você vai ver que o vídeo, apesar de abordar desde aspectos éticos, filosóficos da caça, aborda também os aspectos de como ela se dá com as armas de ar comprimido, de como se utiliza as munições, de pontos críticos em alvos e potenciais para caça. Mas absolutamente ensinando ou incentivando a caçar. Eu lembro que é proibido no Brasil que como bons cidadãos nós devemos cumprir as leis. E que esse vídeo é apenas uma abordagem, repito, de caça com armas de ar comprimido. Uma vez eu falo no vídeo também que no Brasil não é permitido, mas em outros países é. Então não há por que omitir essa faceta das armas em relação à caça, uma vez que elas também são produzidas com esse objetivo nos países nos quais isso é permitido. Aqui no Brasil não. Então assista, o vídeo é um pouco longo. Esse canal é de vídeos longos, não é de vídeos curtos, não é para curioso, para quem quer informação pequenininha, para quem quer conhecimento. E do pouco que eu sei e que eu alcancei, eu procuro transmitir para vocês aí. Não tenho podido responder a ninguém no canal. Vocês estão vendo que eu estou de brusa e de frio. Em plena época de calor e sol alto na minha cidade. Então durante um tempo não vou poder continuar respondendo as perguntas, as colocações do canal. Mas tão logo eu tenha condições. Eu volto a estar dando toda a atenção ao pessoal aí, tá? Então segue o vídeo aí. E como eu sempre falo, lá no final gostou de dar um joinha. E lembre-se, assista para depois julgar. Não faça o julgamento temerário. Seja responsável também. Esse canal visa ajudar o tiro, não prejudicar. Esse canal visa ajudar os atiradores. Ajudar a vencer as deficiências que nós temos em relação ao tiro no país de proibições. Não é prejudicar nem acrescentar dificuldade, não. Então o conteúdo é muito bom. Assista e só depois tire as suas conclusões. Porque o conteúdo no seu final é de desincentivo a caça, não de incentivo. Então assista porque vale a pena, ok? Valeu galera, vamos lá para o conteúdo então. Pois bem, vamos então ao que é o objetivo deste vídeo, que eu costumo chamar desta aula. O objetivo é esse, a caça, com uma ênfase especial na caça com as armas de ar comprimido. Antes de adentrarmos pelo assunto em si, eu quero fazer algumas considerações gerais. A primeira consideração, que não é novidade para ninguém, é de que a agricultura e a caça foram as primeiras atividades humanas voltadas à sobrevivência. É só estudar isso sobre o nomadismo no passado, sobre os primeiros assentamentos humanos no passado, e ver se há que a agricultura e a caça estão intimamente ligados à sobrevivência dos homens nesse período da história. A segunda consideração é que durante muitos anos o homem praticou a caça de forma correta, sem causar desequilíbrios. Outra consideração, a caça ainda hoje é um dos meios de subsistência de muitas tribos e muitos povos. Haja visto, os indígenas do Brasil, por exemplo, ainda vivem largamente do uso da caça. Não estamos com isso defendendo a caça, mas apenas fazendo uma abordagem que não tem como desvincular a prática da caça à história da humanidade ainda hoje, nos dias atuais. Tipos de caça é também uma consideração que eu quero fazer a título de conscientização para que o vídeo não seja maculado como um vídeo de ensinamentos e não de instrução. Nós estamos instruindo e não ensinando a caçar. Então, tipos de caça. A caça de subsistência. Quais são as características dessa caça? É aquela caça cuja prática é voltada para a alimentação e a sobrevivência. Essa caça tem uma característica, ela respeita épocas, estações, características da caça tais como oferta natural, se tem muito daquele animal no momento ali na área de caça, se ele está escasseando. Aí, normalmente, a caça de subsistência, eles mudam, então, o foco e passam a caçar outro animal que está em numeração maior no ecossistema. Ela também obedece características como a idade, o sexo da caça. Normalmente, não se matam filhotes, não se matam fêmeas que estão amamentando. E outra característica, o período cíclico natural. Eles respeitam o período de reprodução, de amamentação, de puberdade da caça. Então, a caça de subsistência, ela é praticada tendo essas características. Outro tipo de caça é a caça de controle. Essa é praticada praticamente em todos os países do mundo. E se caracteriza ou se conceitua da seguinte forma. É aquela caça cuja prática é voltada ao controle populacional de determinadas espécies. E a adequação e equacionamento de uma ou mais espécies ao ecossistema natural ou ao controle de pragas. O que é isso? É aquela caça onde, às vezes, uma população de animal, como está acontecendo em algumas regiões do Brasil, a capivara proliferou demais, o catitu, e ameaça a agricultura. Então, é feito um controle. Se abata um certo número de animais para que haja um controle populacional. Em outros momentos, essa caça de controle se aplica ao controle de pragas. Alguns certos animais costumam trazer certas pragas para o rebanho, para ambientes até mesmo humanos. Então, se controla o número daquele animal via uma caça, para que a praga seja controlada. Ou, às vezes, pela necessidade do ecossistema natural. Começa a ter mais predadores do que caça. Aí, daqui a pouco, os predadores começam a atacar animais que estão fora do ciclo de vida natural dele, como predador. Então, começa a se abater mais um pouco de predadores, para se equilibrar o ecossistema. Então, essa é a caça chamada caça de controle, praticada em todas as nações do mundo. Outro tipo de caça é a caça comercial, que é aquela praticada de acordo com leis determinadas, praticada tanto em regiões naturais, quanto em serveiros de reprodução. Há países que delimitam determinadas partes de um território, determinados hectares, para que um empresário desenvolva, crie e reproduza um tipo de caça, e ele possa depois cobrar para que caçadores que desejam praticar a caça estejam ali abatendo as caças, e ele faz o controle populacional e de abate. Então, é a chamada caça comercial. Normalmente, se dá em ambientes delimitados ou confinados. Outro tipo de caça é essa deplorável, a caça clandestina, que é aquela que é praticada em desacordo com as leis, épocas ou estações, e desafiam todas as proibições. Outra caça é a caça predatória. Essa também, nós manifestamos o nosso repúdio a ela veementemente. Eu falo nós porque eu creio que eu estou falando em meu nome, em nome de todas as pessoas de bem que assistem e prestigiam esse canal. Quais são as características da caça predatória? É aquela cuja prática, além de ilegal, expõe certas espécies ao risco de extinção. E é bom dizer que algumas espécies até mesmo foram extintas já. Normalmente, a caça predatória é cruel, desleal, e existem interesses exclusos atrás delas, como interesse pelo mercado de pele, por exemplo, para a confecção de vestimentas de luxo, como interesse, por exemplo, pelo óleo da baleia e outras coisas mais, que levam pessoas a caçarem... Eu quero dar só um outro exemplo aqui, antes de ir para frente, de que interesses em crenças diversas, como se abatem muitos animais na África, e aqui no Brasil também o boto é abatido, porque se crê que determinadas partes desses animais têm efeitos positivos na vida sexual, na libido do ser humano. Então, a caça predatória é terrível e desumana. Observações em relação à caça ainda. Agora, voltando mais à caça com as armas de ar comprimido. Caça com armas de ar comprimido é expressamente proibido no Brasil. Todos que estão aí no canal saibam disto. Você está conscientizado de que no Brasil não é permitido caçar com armas de ar comprimido pelo menos em 98% do seu território. O objetivo deste vídeo não é ensinar ninguém a caçar, e sim fazer uma abordagem do potencial relativo à caça que há nas armas de ar comprimido. Lembrando que em muitos países a caça com elas é permitida e largamente praticada. Às vezes as pessoas falam assim, mas a arma de ar comprimido não abate nada, se não serve para caçar, é muito fraquinho, você está enganado. E em muitos países ela é vendida até como meio de subsistência para muitas pessoas. Ela tem sim o seu grau de letalidade, o seu potencial que pode ser aplicado à caça. Então, ficam aí também essas observações. Gostaria que fossem muito bem entendidas, porque qualquer crítica que vier depois ao conteúdo do vídeo aí é porque você não entendeu e não ouviu essa parte do vídeo. Porque se você ouviu, você não vai ter coragem depois de criticar e falar que foi um vídeo ensinando a caçar ou voltado para a caça. Então, por favor, preste atenção. Desculpe a seriedade com a qual a doutora Ayata está tratando esse assunto. Quando se fala de caça, alguns entendem se tratar apenas do ato bem sucedido de abater um animal, com um disparo. Será que caça é isso? Não. Caça não é isso. Caça não é apenas eu ir lá, apontar para um animal, atirar, abatir, pronto, sou o caçador. Caça não é isso. Nós temos que entender, então, que há aspectos éticos e filosóficos da caça. Afinal de contas, nós somos seres humanos e nós precisamos de viver dignamente como seres humanos. Então, eu quero fazer também aqui uma breve abordagem de alguns aspectos éticos e filosóficos que envolvem a caça e que nós, seres humanos, somos responsáveis por mantê-los para que a nossa hombridade como ser humano não seja diminuída nem degradada. Vamos a eles, então. Primeiro, na caça, muitas vezes o abate é seguido de traumas, agonias e consequências. Quando você abate um animal, aquilo traz um trauma para ele ou para o ecossistema dele. porque, às vezes, você abate uma fêmea e há filhotes que dependem dela para sobreviver. No meio natural, raramente um macho cuida da prole. Normalmente é a fêmea. Quando você abate um animal e abate ele devagar, acerta, e ele vai entrar em óbito daqui a cinco, dez minutos, meia hora, há um trauma para aquele animal. Você não pode menosprezar que aquilo ali é uma dor. Nós não podemos ser sáticos em relação a isso. A caça traz agonia. Às vezes, o animal empreende fuga desesperadamente. Nós não podemos ser desumanos e deixar de observar isto. E as consequências? Às vezes, a pessoa está eliminando um tipo de caça que amanhã faz falta no controle populacional, por exemplo, de certos roedores, de certos parasitas, de certos animais peçonhentos. As pessoas, às vezes, quando matam um gavião, não sabem que ele é responsável por eliminar cobras de áreas urbanas e etc. Então, nós precisamos, quando se pensa em caça, ter esse entendimento de que a caça é traumática. Por isto, caçadores conscientes procuram dar uma morte limpa às suas caças. O que é uma morte limpa? É uma morte instantânea, isenta de sofrimento, onde, com um único disparo, tão certeiro e fatal, o animal entra em óbito sem sofrer por um segundo sequer. Isto é chamado, na língua, na linguagem dos caçadores, de morte limpa. A caça sem propósitos, pelo mérito prazer de impor a morte a uma vítima ou a ferir pontaria é uma expressão de imaturidade e falta de consciência. Ver uma ave mirar, deixa eu ver se minha pontaria está boa, e atirar simplesmente para a ferir a pontaria, para ver se é um bom caçador, se atira bem, e depois larga o animal lá ao relento, a morte agônica, a extinção. Isso é uma coisa que é uma imaturidade tremenda do ser humano, de quem compra uma arma, e é muita falta de consciência. A caça em épocas de procria, a caça de animais em extinção, a caça de animais que não atendem propósitos de alimentação ou controle de pragas. É um ato único do ser humano e desmerece muita raça humana. O ser humano é o único ser vivo que abate um animal por prazer, que abate um animal que ele não vai comer. O leão não faz isso, ele só abate o animal que ele vai comer, ou o animal que ele acha que está ameaçando o domínio dele no clã. Todos os animais são assim, mas o ser humano não, ele é capaz de ir lá abater sem nenhum propósito, ele não vai se alimentar, aquilo não representa perigo para ele, não está trazendo dano. E isso desmerece muito o ser humano. E caçador desse jeito, ele não merece nem ser chamado de caçador. Ele é um indivíduo que está fazendo a raça humana cada vez menos, menos humana, ele tem conflitos com ele, mesmo que ele precisa de saber tratar, estudar o seu grau de sadismo e procurar ser uma pessoa melhor. A caça provocou a extinção de algumas espécies. Justifica isto? Pessoal, vamos pensar comigo, talvez vocês nunca tenham ouvido o Dr. Ayato falar tão sério quanto eu estou falando nesse vídeo, mas o assunto é sério, porque eu vou tratar de um assunto aqui que você precisa levar a sério. justifica o ser humano ser tão irracional que ele sabe que aquele animal vai deixar de existir, está acabando, ele continuar abatendo ele a si mesmo? Que loucura! Justifica uma coisa, esse cara sabe que não está tendo mais baleia, tem pouquíssimo, mas ele pega um navio e baleia, ele vai lá matar a baleia, porque ele quer ganhar dinheiro. Ele sabe que outros animais estão aí em risco de extinção. E ainda assim, ele vai lá o boto, por exemplo, eu te coloquei até umas fotos aqui, nesse slide aqui, são animais tipo de bengala, baleia, o boto, estão em risco de extinção, mas as pessoas continuam matando, não são caçadores. Caçador é muito mais do que isso. Caçador é um homem nobre. Caçador não é um louco que pega uma arma, tem uma pontaria e sai fazendo estragos na natureza e sai mostrando quão cruel ele é, quão sádico ele é e quão capaz de torpesas e atitudes impensadas e inconsequentes ele é capaz de cometer e de praticar. Pois bem, vamos então focar aqui a caça com as armas de ar comprimido de forma mais amiúde a partir de agora. Um detalhe quando você pega a sua arma de ar comprimido que você precisa de saber dela em relação à caça. As armas de ar comprimido disparam projéteis de baixo peso e pouca massa. São leves e têm pouca massa. Alguns aspectos, por causa disto, precisam ser levados em consideração para que esses projéteis e as armas de ar comprimido tenham sucesso quando empregados na caça. Que critérios são esses? Primeiro, que conhecimentos, perdão. A velocidade na hora do impacto e não na boca do cano é que conta para o sucesso na caça. A pessoa quando vai comprar uma arma, eu estou comprando uma arma aqui, ela tem 300 metros por segundo na boca do cano, então ela é boa para caçar. Você está enganado. A velocidade que conta para o abate é aquela do projéteis na hora que ele toca a vítima, não na hora que ele sai da boca do cano. Isso é tão complexo. Se você ver, tem um vídeo meu, ele é muito longo, como são longos meus vídeos, mas esse canal é para quem quer conhecer, não é para quem quer ver uma imagem. Mas eu tenho um vídeo aí que fala sobre o projeto, se vale a pena, se é bom ter um projeto supersônico, ou para a barreira do som ou não. O projeto que viaja na área transônica, por exemplo, ele chega com muito mais poder de impacto a 30 metros de distância, 50 metros, do que um projeto supersônico. Então, a velocidade que conta para abater uma caça não é aquela que está na boca do cano, mas aquela que... onde o projeto... lá na frente, porque a velocidade ele vai estar quando ele tocar a vítima lá. Outro detalhe, o poder... isso precisa ser muito bem entendido. O poder de magnificação, digamos assim, de zoom, da luneta, é inverso em relação ao poder de impacto. portanto, há uma estreita faixa de distância na qual os disparos têm chances de serem efetivos na hora da caça. E, geralmente, são a distâncias muito curtas. O que é isso? O seu enunciado ficou, de alguma forma, ruim de entender para algumas pessoas. Isso, na prática, quer dizer o seguinte, o indivíduo compra uma carabina, põe uma luneta nela de 3 a 9x, 3 por 9 por 40, uma comparação. E ele dá um zoom de 9 e ele vê, digamos, uma ave grandona na luneta dele e ele acha assim, agora com essa luneta eu posso atirar 50 metros. E ele esquece que, embora a luneta potencializa a sua capacidade de ver melhor o alvo e acertar melhor o alvo, ela não potencializa junto a potência, a força com a qual o projeto vai chegar lá. Pelo contrário, quanto mais longe que você sai com a luneta, você vê melhor o alvo, mais fraco o projeto chega àquela distância. Então, o fator de magnificação da luneta não quer dizer que porque ela amplia o poder de visão, ela amplia o poder de impacto. Funciona até bem o contrário, ela amplia o poder de visão e diminui a cada vez mais o poder de impacto porque, com a luneta, a gente tende a fazer disparos mais distantes. Um dos grandes avanços do desenvolvimento da balística foi a capacidade de estabelecer projéteis e armas com os mais variados usos e objetivos. Portanto, escolher o projéteo e a potência certa faz toda a diferença. Nós vemos um momento privilegiado. A balística se desenvolveu muito. Então, nós podemos hoje, através do conhecimento da balística, saber qual é o melhor projéteo para qual arma para tornar cada arma potencialmente boa para propósitos de caça onde, é óbvio, ela pode ser praticada e por quem conscientemente possa vir a praticá-la. caçar é uma arte que envolve estratégia, planejamento, técnica e paciência. Aliás, eu vou expandir isso aqui. Portar e usar uma arma é uma arte. Eu não acho, por exemplo, que só proibir usar arma resolve. Precisava de se ensinar as pessoas a usarem armas. As pessoas têm uma mentalidade do uso ou da posse de arma muito vinculada à irresponsabilidade, à ignorância, à alta afirmação, à transmissão ou incrementação de poder pessoal. Isso é errado. A pessoa compra uma arma e pensa logo em caçar e ele esquece como tudo é um tiro em balística e em arma. Isso exige grau de conhecimento. Isso é uma arte. E, quando entendido como arte, isso passa a ser uma coisa muito bonita que pode ser apreciada de forma saudável e usada de forma prazerosa, expositiva e responsável. Então, caçar é uma arte que envolve esses aspectos estratégia, planejamento, técnica e paciência. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses aqui. Estratégia. Voltar da caça. Por exemplo, são conhecimentos básicos sobre a caça, seus hábitos, seus pontos fracos e sua zona crítica. A zona crítica eu vou falar lá no final. Mas, a pessoa vai caçar. Você precisa ter conhecimento básico sobre o que ele vai caçar. Há pessoas que foram caçar o porco do mato, o catitu, e viraram caça desses animais porque eles atacam. O javali ataca. A pessoa não conhece os hábitos desses animais. Eu já vi, por exemplo, pessoas saírem pra caçar paca e levam o cães que auxiliam na caça e a paca mata o cão porque a pessoa não conhece nada sobre aquela caça. há um tipo de ave no interior de Minas que ataca caçador. Não quero mencionar que o meu propósito não é esse. Então, a pessoa precisa ter estratégia para conhecer pelo menos o básico sobre a caça, os hábitos dela, para saber se não é a época da procria dela, que hábito ela tem quando a fêmea está prenha, quando ela está grávida, vamos dizer assim, se ela tem filhotes, quais são as características físicas, alterações que acontecem nela. Então, precisa ter estratégia, planejamento. Precisa se planejar onde se vai caçar, que horas é melhor para caçar, qual a melhor forma para se chegar àquela caça e qual a melhor arma e a melhor munição. Há pessoas que vão caçar em zona urbana, isso é um perigo. Há pessoas que vão caçar em zonas onde está havendo contaminação, é um perigo para ele. Há pessoas que vão caçar na hora errada, até hoje não conseguem caçar nada, mas foi caçar um animal que o ciclo de vida dele não combina com aquele horário que ele foi procurá-lo lá naquele ambiente. Há forma de caçar também, se é caçar de qualquer jeito, então, existe planejamento, técnica. se a pessoa vai caçar camuflado, se ele vai se misturar ao ambiente, esconder, fazer uma casa mata ou não, se ele vai induzir o animal ou não, porque existem mecanismos de indução onde você imita, por exemplo, sons emitidos por fêmeas, onde você libera cheiros que atraem aquele animal, se você vai usar um chamariz ou não, você usa uma isca, vamos dizer assim, para atrair, seja ela alimentar, seja ela por ação de ferormônio ou outras coisas, e se você vai propiciar a ele uma fuga programada, na caça, eu não quero falar aqui de certos detalhes, mas quando a gente conhece a coisa, ela é muito interessante, animais, por exemplo, você caça ele mais fácil no momento de fuga, porque ele tem comportamentos que são peculiares à fuga, que o tornam mais vulnerável à caça, eu quero que todo mundo já ouviu falar que a pessoa quando está com medo enterra a cabeça no chão, imagine se isso fosse verdade, ele enterrasse a cabeça no chão, como ele ficaria vulnerável, embora isso não seja bem assim, mas animais no momento da fuga ficam extremamente vulneráveis, eu não quero entrar aqui também em detalhes maiores, e paciência, porque precisa haver parâmetros para o perfil de cada caça, tem caça que você tem que ter paciência para poder caçar, tem que ter o momento certo de fazer o disparo sem precipitar, e às vezes isso envolve vários dias, procurem gravar bem isso aqui, desinformação, precipitação, e falta de controle são os maiores inimigos de uma caça bem sucedida, não dá para caçar, aliás, até você ir atirar em conjunto ou sair para uma mata, seja para a gente brincar com pessoa desinformada, precipitada, que não tem controle, isso é inimigo do esporte que porta uma arma ou que usa uma arma para ser praticada, principalmente a caça. Armas e projéteis. A partir de 8 joules de potência, toda arma é potencialmente letal quando é empregada em caça. 8 joules não é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, no calibre 4,5, uma arma que faz 180 metros por segundo já alcança 8 joules de potência. No calibre 5,5, uma que faz 130 metros por segundo já alcança 8 joules de potência. E no calibre 6 milímetros, uma arma que faz 105 metros por segundo já alcança 8 joules de potência. E com 8 joules qualquer arma já é preparadíssima para ser empregada em caça. É claro que se ela puder ser mais potente, menos esforço requerer-se-á do atirador. Mas com 8 já é suficiente para ser empregada em caça. Efeitos atribuídos a projéteis quando dá caça. Porque uma coisa que o atirador precisa de saber é escolher um bom projétil para caçar. Mas as pessoas, principalmente desinformadas, usam qualquer o que ele tem ali na hora. Ele acha que ele vai mirar e vai resolver o problema dele. Então, vamos falar aqui de alguns efeitos em relação aos projéteis de arma de ar comprimido. Efeito acupuntura. nos Estados Unidos é chamado assim. É caracterizado pela perfuração do alvo, porém é pouco efetivo na caça. Às vezes, ele perfura o alvo, ele entra até atravessa o alvo, mas ele é pouco efetivo. Hoje se sabe que o grau de letalidade qualquer projeto não está no poder de perfuração. Então, existem projetos que o efeito deles são só de acupuntura. Em arma de ar comprimido existem projetos pontiagudos para perfurar, sim, mas eles são mais adequados a você dizer de tiros a longa distância do que para a caça. Efeito pirotécnico é aquele efeito caracterizado por um acerto que gera um grande efeito visual. a pessoa acerta uma ave e sai que é tão de pena, aquela pirotecnia, parece que eu ouvi um estrago muito grande e você vê o bicho voar e ir embora porque o projeto só gera um efeito pirotécnico, mais nada. E o efeito pérfuro hidrostático, esse é o mais desejado projétil para a caça, o que tem ou que transfira esse efeito pérfuro hidrostático, que é caracterizado por um alto poder de parada e um grande índice de letalidade, porque ele além de pérfuro entrar um pouco na caça, ele ainda produz um efeito de choque tão intenso que ele costuma romper vísceras, órgãos, vasos sanguíneos, então, esse é o que abate quando um pregado é em caça. e nesse grupo aqui, os seus representantes são o seguinte, para a cumpuntura, os pontiagudos, os chumos que normalmente geram efeito pirotécnico são chumos de baixo padrão, tem ele o formato que for, mas ele não é balanceado, ele não tem um formato, ele não é aerodinâmico, então, ele só vai produzir aquela pirotecnia, aquele espetáculo, mas não vai gerar nada. e os de efeito pérfuro hidrostático normalmente são os projéteis hollow point ou pelo menos que tem a cabeça dele expansiva ou degenerativa, normalmente um pouco mais voltadas ao achatamento, esses transmitem uma grande onda de choque às suas vítimas. Nós temos aqui algumas figuras de animais que agora nós vamos falar sobre a anatomia e o ponto crítico. Isso com a arma de ar comprimido é extremamente importante que o atirador saiba. Qualquer um desses animais que aqui estão representados que se abate com facilidade com a arma de ar comprimido, você corre o risco de acertar e vê o bicho ir embora. Por quê? Porque você não conhece a anatomia do animal que você está caçando, nem qual é o ponto crítico dele. O ponto crítico é aquele ponto agora, então nós vamos falar de ponto crítico, é aquele no qual se você acertar, você impõe morte ao animal. Digamos, esse aqui do meio está passando mal, se eu acertar aqui, você acha que o animal vai morrer? Se eu acertar na pata desse coelho, você acha que o animal vai morrer? Você acertou, só não acertou num ponto crítico. Então, quando você vai caçar, é necessário um conhecimento de anatomia. Existem nos países lá fora catálogos, livros, que são voltados a certos animais nos quais eles têm permissão de caçar, que mostram pontos onde os ossos são mais frágeis, pontos que são mais críticos na caça, e que você acertando é um tiro só, e então você vai ter a sua caça para você se alimentar dela. E todos eles normalmente têm uma coincidência em relação aos pontos críticos, que são esses que vão aparecer aqui agora, que são a cabeça, raramente, oito joules acertando a cabeça de um animal, daí condições de permanecer vivo, com o projeto certo. É o coração, que também normalmente o ideal é a cabeça, mas o coração, não sei se você sabe, uma pessoa que tem o coração atingido, um animal ainda tem 20 segundos de reflexo totalmente consciente para empreender fuga e para esboçar uma reação. Há casos, por exemplo, na história militar, de marginais que foram feridos no coração, depois a autópsia viu que foi no coração, e o cara conseguiu fugir ou durante 20 segundos continuar lutando e oferecendo resistência. Mas o coração é também um ponto crítico. E vocês veem aqui esse pontinho vermelho nas costas aqui, que é normalmente a coluna. O animal atingido na coluna raramente sobrevive, mas carece às vezes de um segundo disparo para entrar em óbito. Então, ele é o último ponto que deve ser atingido. Esses são os pontos críticos na anatomia da maioria dos animais. Percentual de sucesso por etapas para que um caçador tenha sucesso. O que é importante? Três coisas são muito importantes para que ele consiga se aventurar na caça e ser bem sucedido. O primeiro deles, que é muito importante, não é o mais importante, mas é muito importante, é a aproximação. Você vai caçar com arma de ar comprimido e evite tiros de longa distância, onde for permitido. Você não deve caçar, mas evite ficar longe da vida. Se aproxime dela o máximo possível e você vai lembrar lá atrás. Porque o projétil transporta energia considerável por um espaço muito pequeno, ele perde energia relativamente, é poucos metros depois que ele saiu da boca do cano. Então, procure ter um bom fator de aproximação. O segundo, análise da vítima e da munição que você está com ela. Tem certas casos que não vale a pena você atirar porque sua munição não é apropriada. Se você não é apropriada para poder abater aquele animal, você vai apenas feri-lo e não vai fazer mais nada. Então, analise se a vítima pretendida é compatível com a munição e com a arma que você está usando. E o ponto crítico e o resgate da caça. Analise se você tem condição à distância que você está de acertar o ponto crítico daquela caça. Porque, por exemplo, falar de aves, aves que mexem muita cabeça, toda hora estão se movimentando, você tem condição de empreender um disparo certeiro ali? se não tem desista da caça. Se você é um caçador de verdade, não é um sádico. E olha também o ponto de resgate da caça. Eu me lembro que quando eu era menino e eu saía para caçar, morava em roça, saía para caçar, eu evitava, por exemplo, às vezes tinham árvores que estavam em cima de rios, assim, e às vezes havia passarinho lá, havia um passarinho que a gente caçava muito chamado Jureti naquela época, eu tenho 48 anos, eu fazia o caixo desde os meus 9, 10 anos que eu tenho minhas armas de pressão. Mas eu sou filho de militar caçador e aprendi muita coisa com meu pai, muita, muita, muita coisa mesmo. Então, eu não atirava naquela ave lá, naquele cara, porque eu sabia que ela ia cair dentro do rio, eu não tinha, então, essa possibilidade de ir lá resgatar. Para que matar se eu não ia poder ir buscar? Então, o caçador tem que olhar se ele pega o ponto crítico e se ele é capaz de resgatar a análise dessas coisas, leva ele a ser bem sucedido na sua caça. Eu quero, então, fazer uma consideração aqui, que eu quero que fique guardada para todo mundo como terno e fechamento dessa aula. Pelo alto poder de injúria, inapetidão e falta de consciência da maioria dos atiradores, a caça com ar comprimido, com armas de ar comprimido, se coloca entre uma das mais cruéis modalidades de caça praticada atualmente. Então, porque tem um grande poder de injúria, de machucar, de trazer danos, porque os atiradores são inaptos e inconscientes, sem consciência, a caça com arma de ar comprimido é uma das modalidades mais cruéis que se pratica, porque ele não engane-se pensando que quando se acertou aquele animal e saiu aquele tanto de pena e ele saiu voando, ele saiu andando, que ele não vai estar sofrendo dali para frente, não, chegando lá para os seus filhotes, para o seu clã, para o seu opossistêmico, que ele não está trazendo dor, dificuldade para se alimentar, às vezes ele vai levar uma morte agônica de dias, e é por impor essa morte lenta, às vezes sofrida, é que a caça com as armas de ar é considerada uma das mais cruéis se não for na mão de hábeis caçadores. Eu espero, galera, não ter de forma alguma ofendido ninguém, não ter muito menos incentivado alguém a caça, pelo contrário, ter conscientizado quanto ao bom uso e ao uso adequado das nossas armas de pressão, que são com objetivos esportivos, e quanto mais a gente os pratica e os explora, mais prazer nós temos nelas. É isso aí, pessoal, é Arquimedes aqui de Caratinga, o Guikiu, o Dr. Ayata, se despedindo, agradecendo a galera do canal, e desejando a todos aquele abração, e dizendo, gostou? Dá um joinha no canal. Valeu, galera, tchau, tchau.